O PIX já se tornou a modalidade de pagamento mais usada pelos brasileiros, superando até os cartões de crédito e débito. E até os comerciantes mais simples já se adaptaram à nova realidade, tudo para não perder a venda. Carteira vazia não é mais desculpa. Acertamos o PIX, olha, água, água. O PIX facilitou bastante, muitas coisas para a gente. Tem que ter o PIX. Motor, só estou com X reais, não tem desculpa. Aí ele pode dividir, ele paga metade no PIX e metade no dinheiro. Não pode deixar de levar o passageiro. A última vez que você foi a um banco sacar dinheiro? Rapaz, não me lembro. Às vezes quando eu vou fazer alguma operação, alguma coisa na rua e não tem dinheiro, aí tem PIX. Entendeu? Um levantamento da ACI Worldwide confirma o que comerciantes brasileiros já entenderam na prática. Em março, o PIX se tornou a modalidade de pagamento mais utilizada no país, superando os cartões de débito e crédito. No início de abril, as transações bateram seu próprio recorde. Foram 32 bilhões de reais em movimentações em um único dia. O estudo aponta que o Brasil saltou da oitava para a quarta posição entre os 53 países que mais fazem transações em tempo real. Foram 8,7 bilhões de operações em 2021. Atrás apenas da Índia, China e Tailândia, a expectativa é de que nos próximos quatro anos haja avanço de 56% nas operações via PIX. Novas modalidades do serviço, como o PIX SAC e o PIX Troco, devem ajudar a impulsionar esse crescimento. E a gente faz com que toda a sociedade cresça, porque aquele comércio de bairro, que muitas vezes não tem crédito, nem tem uma conta corrente, ele, através de uma conta poupança, consegue operacionalizar o negócio dele sem custo. Em 2021, os pagamentos via PIX levaram o Brasil a uma economia de custos estimada em 28 bilhões de reais para consumidores e comerciantes. O papel é facilitar cada vez mais a vida do cliente nessa compra ou nessa negociação. Tem a questão de segurança, não trair a atenção dos bandidos, isso é importante. Não tem dinheiro no caixa, isso também, a gente conta com isso. Olha o sopão! Já aconteceu muitas vezes, eu acabo devolvendo mercadoria por falta do troco. E agora com o PIX? Com o PIX, ficou tudo beleza aí.